Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cá estou eu para atender ao pedido de vocês novamente Que é gravar o vlog do meu dia Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Então se vocês estão curiosos para saber algumas coisas que eu vou fazer Porque eu não vou gravar tudo, é só continuar aí assistindo Estou com o meu cabelo assim porque eu estou gravando um vídeo De uma semana de cronograma capilar pós-retoque E aí são três lavagens nesse vídeo Eu lavei o cabelo quinta-feira, aí deixei ele secar sozinho Estou lavando ele hoje e aí vou deixar secar sozinho E na segunda-feira, hoje que eu estou gravando para vocês é sábado Na segunda-feira eu vou lavar o meu cabelo E vou finalizar ele com a chapinha e tudo mais E aí serão três lavagens em um único vídeo Então tem bastante formação, vai sair em breve Acredito que já devo liberar na próxima semana Então fiquem ligadinhos Agora já são 8h54 da manhã Eu demorei um pouco para começar a gravar esse vlog Porque tinha coisas que eu queria fazer Para adiantar eu preferi fazer e depois começar a gravar Coisas que eu já fiz Já lavei a louça, já organizei a cama Estendi algumas peças de roupa que eu havia colocado para lavar ontem Mas o que eu já fiz? Li um livro Estava organizando algumas coisas no caderno da loja Que eu gosto de anotar Tinha algumas coisas que eu precisava imprimir para poder colar Já fiz isso hoje E já fiz mais alguma coisa? Eu acho que não Fiquei enrolando um pouquinho Agora eu vou tomar um banho que eu estou necessitada Preciso fazer minha rotina de skincare Porque ontem à noite eu apliquei o ácido no rosto E eu não posso pegar sol com o ácido ainda no rosto Porque pode queimar Então eu preciso tomar um banho, fazer minha rotina de skincare E aí sim eu começo a agir o dia Que eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje Alguns momentos depois Tomei o meu banho Iniciei a minha rotina de skincare Hoje lá no banheiro eu lavei o rosto Com um sabonete específico para o rosto E passei um esfoliante Eu gosto de sempre no sábado Fazer um cuidado mais profundo Fazer uma limpeza mais profunda no meu rosto Até porque no meio da semana eu costumo usar muita maquiagem Eu não me maquiei todos os dias Mas gosto de usar maquiagem para poder trabalhar Gravar conteúdo para loja e tudo mais E aí agora eu vou aplicar essa máscara aqui A de vitamina C Da Face Beautiful Que eu já tenho ela há um tempinho E ela rende pra caramba Porque eu acho, se eu não me engano Que essa deve ser a segunda ou a terceira vez Que eu uso E aí eu vou aplicar aqui no rosto E também se sobrar eu vou jogar fora Porque eu não gosto de ficar com essas máscaras assim Abertas por muito tempo Aí aqui diz que é pra deixar agir durante 20 minutos E retirar Apliquei a máscara Agora eu vou aguardar 20 minutinhos Pra poder enxaguar meu rosto e retirar Tem algumas coisinhas que eram pra eu ter feito ontem Porém como eu fiquei basicamente o dia inteiro fora de casa Eu resolvi jogar pra hoje Inclusive esse vídeo que eu tô gravando pra vocês Era pra eu ter gravado ontem, sexta-feira Só que fiquei um dia inteiro fora de casa Então eu preferi deixar pra fazer hoje Eu vou mostrar pra vocês o meu planner Pra mostrar as coisas que eu preciso fazer hoje Que eu pretendo fazer hoje Não sei se eu vou conseguir fazer tudo Mas eu espero que sim Esse é o meu planner Iniciozinho da semana Agora estamos no fim da semana Quando eu marco uma coisa pra fazer e eu não consigo E eu jogo essa coisa pro dia seguinte Eu coloco uma setinha em vermelho dentro do quadradinho E aí eu coloquei tudo que eu não consegui fazer pra hoje Tá aqui E aí eu já estou gravando Tanto esse vídeo, né? Esse vlog Quanto o vídeo da lavagem Estou lavando o cabelo Tem que editar o vídeo de amanhã Que é esse o vlog que vocês estão assistindo Eu quero limpar o armário da cozinha E o armário debaixo do cooktop Quero limpar as janelas Descarregar o cartão SD, no caso É passar os takes dos vídeos que eu gravar hoje Pro computador Mas isso eu só faço à noite, né? Depois que eu termino de gravar tudo E organizar o vídeo todo dia Porque sim, gente No mês de dezembro Nós teremos vídeo todos os dias aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês agora Como está a nossa geladeira Ela não está muito suja Porque eu fiz uma baita de uma limpeza nela Há umas... Foi no início desse mês? Eu acho que foi no mês passado Em outubro Só que sempre que eu vejo Que tem alguma coisa suja Eu vou lá e passo um paninho pra limpar Eu não gosto de acumular sujeira, sabe? E eu fiz isso na última vez E assim, eu me arrependi muito Muito, muito mesmo Então volta e meia Eu passo um paninho pra tirar sujeirinha Poeirinha, sabe? Vou mostrar pra vocês como é que está O congelador está desse jeito Olha, não tem muita coisa não Preciso só passar um paninho mesmo E colocar tudo de volta no lugar Aqui embaixo está desse jeito Preciso dar uma organizada Gente, eu quero muito poder comprar Aqueles organizadores de geladeira, sabe? Nossa, eu acho muito chique Aquela geladeira cheia daqueles organizadores Adoro Em algum momento eu vou comprar Enfim, a geladeira está desse jeito aqui Aqui na porta está desse jeito É só passar um paninho mesmo Dar uma organizada E já era Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Coloquei a mistura que eu bati no liquidificador aqui na panela. Tá aqui, ó. Tô só esperando mais um pouquinho pra terminar de ferver. E aqui tem o arroz que já estava pronto e eu só esquentei. E pronto, gente. O almoço de hoje já está pronto. Inclusive, já era pra ter lavado o meu cabelo, porque já passou da hora, né? Mas o almoço é mais importante. Uma hora depois... Finalizei a lavagem do meu cabelo e gravei boa parte, né, daquele vídeo. Falta... Só preciso esperar meu cabelo secar totalmente pra poder mostrar no vídeo como ele vai estar depois de seco e finalizar a gravação de hoje. Porque eu ainda vou lavar meu cabelo segunda-feira. E aí segunda-feira eu vou incluir essa lavagem nesse vídeo, né? Vai ser um vídeo bem grandão, mas com três lavagens, três dias fazendo coronilão capilar. Assim, top. Hoje eu resolvi tirar um dia pra poder organizar um pouco a casa, sabe? Organizar que é tipo ir limpando as coisas. Por exemplo, eu preciso limpar as janelas. Não sei se eu vou conseguir limpar tudo hoje, mas eu vou tentar. Eu limpei a geladeira, mas depois que eu vim aqui no planner e eu vi que eu não havia me programado. Não tinha escrito que eu tinha que limpar a geladeira hoje. Mas pelo menos já tá limpa, né? Eu sei que eu preciso limpar o armário da cozinha, os dois armários. Limpar as janelas. E é o que tá faltando. Porque o banheiro eu deixei pra lavar amanhã. Porque como segunda-feira eu faço faxina. Se eu lavar amanhã, segunda-feira fica chuchu prontíssimo pra semana. E aí E aí E aí E aí E aí Finalizei a limpeza dos armários Tanto esse armário aqui, onde fica a parte da comida Quanto aquele armário ali, que fica embaixo do cooktop E já respondendo uma pergunta que provavelmente vocês irão se perguntar Quando que eu vou gravar vídeo de compras do mês novamente? Eu liberei o primeiro vídeo de compras aqui no canal no mês de outubro Eu fiz compras de mês dia 21 de outubro Aí eu liberei pra vocês dia 22 de outubro Bom, provavelmente a próxima vez que a gente vai fazer compras de mês Será só em janeiro Porque a gente ainda tem muita, muita, muita coisa Provavelmente o que vai acontecer É a gente vai comprando algumas coisinhas assim que vão acabando Pra poder repor, pra gente realmente não ficar sem Mas é isso São 3h17 Eu vou comer um pouquinho de sorvete E aí depois eu vou ver se eu limpo pelo menos a janela do nosso quarto E a porta do nosso quarto A porta que dá acesso à varanda Porque estão bem sujas E aí Uma hora depois Voltei, gente Agora já são 5h da tarde 5h e 2h pra ser mais exata Fiquei enrolando um pouquinho aqui ó Na cama Porque eu estou com uma preguicinha Sabe? Já sábado Não dá vontade de fazer nada Mas eu tenho coisas pra fazer Então bora lá É... Tava assistindo ali uns vídeos Que eu liberei no canal Falando sobre a loja Ai, gente Eu amo a minha loja Sério Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações O link Tanto do Instagram da loja Quanto do... O link do site da loja Onde vocês podem ver os produtos disponíveis Os valores e tudo mais Lembrando que nós estamos Na segunda semana de Black Friday, tá? Que vai terminar no dia 1º de dezembro Então, basicamente Quase que todas as peças estão com desconto Com desconto arrasador Estão saindo com os preços maravilhosos Gente, tem calça jeans Com 50 reais de desconto Vocês não tem noção Tá com o preço perfeito Então já vou aproveitar aqui Pra fazer o meu zapá, tá? É... O que que eu vou fazer agora? Eu vou limpar Essa porta de vidro Que dá acesso à varanda E vou limpar Essa janela Aqui do quarto Que também dá acesso à varanda E aí eu já separei os produtinhos Que eu vou utilizar Na verdade é um produto só Eu vou utilizar esse vidrex aqui Pra poder limpar Só achei assim Então eu comprei assim E eu vou utilizar Esse pano aqui, ó Que é o pano Que eu tava utilizando Pra poder tirar a poeira Limpar por dentro dos armários Então eu vou utilizar ele Pra limpar a janela e a porta E aí depois eu venho E passo esse paninho aqui, ó Seco Pra poder tirar o molhar E tentar fazer Com que fique bem limpinho Gente, olhem o estado Desse pano Vocês tem noção Isso pra vocês verem Como essa porta Estava suja É claro que a maior parte Dessa sujeira Foi por conta Da parte de fora, né Porque a parte de fora Fica em contato Com o exterior Como a gente mora De frente pra estrada Passa muito carro E lá fora na varanda Fica com muita poeira Mais tarde Oi, gente Tô de volta Eu Agora já são Dez pras sete da noite Eu comentei com vocês Que eu iria limpar Só a porta Do quarto, né Aquela porta que Dá essa sua varanda E a janela Só que acabou que eu decidi Limpar também A janela Deste quarto aqui, ó E não foi só a janela Que eu limpei Eu também limpei A porta Desse quarto Do segundo quarto Limpei a porta Do nosso quarto E limpei a porta Do banheiro E aí agora Está faltando Só limpar Aquela janelinha, né Da Da cozinha O basculante Que fica em cima Do cooktop E também A porta Que dá acesso A A saída, né A porta de entrada Do apartamento Mais limpeza Bonicinho E amanhã Provavelmente Também vou limpar O cooktop Já pra adiantar E é isso E esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários Se deixem os próximos vídeos O que vocês acharam Do vídeo de hoje O que vocês acharam Dessa Minha movimentação Aqui Limbando as coisas Organizando as coisas Ou comentem aqui embaixo Qualquer coisa Que eu vou amar Ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo Hoje por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau